Olá, família! Cães não fara 220. Hoje eu quero mostrar pra vocês como que os filhotes estão. Dá uma olhadinha aí, curte o vídeo, compartilha. Vamos que vamos! Aí, pessoal! A galerinha acordou pra mamar na mamãe. Olha que lindo! Vem cá, mamãe! Dá de mamar os bebejinhos. Você não quis ter bebejinho? Dá de mamar os seus bebejinhos. Hoje é dia 25, pessoal. Olha os filhotões como é que estão aí. Deixe aquele like bacana. Deixe o seu comentário. A mãe super saudável, cuidando super bem dos filhotes. A mãe agora está até... Está até saindo fora dos bebejinhos. Pula não, mamãe! Está na hora da... Olha, Pandora! Sem agressões! É porque está na hora do desmame, pessoal. Eles já mamaram um bocado também. Já mamou bastante. A Pandora agora quer meter o pé. É isso aí, ó. É assim, é... Naturalmente acontece o desmame, né, pessoal? Mas como eu botei ela no dentro da baia e... Para o filhote... Para os filhotes mamar... Para os filhotões mamar mesmo. Olha, Pandora! Vou socorrer Pandora ali porque... Esses bebês lindos estão demais. Olha só, pessoal. Olha só. Um mais lindo do que o outro. Que beleza. Que cachorro espetaculares. Deixe aquele like. Compartilhe o vídeo, pessoal. Deixe um comentário. O que vocês estão achando do desenvolvimento dos filhotes. Está bacana demais. Muito gratificante. Ter essa ninhada aqui no canil. Olha lá, ó. E vai eles de novo, ó. Tampado na teta da mãe, ó. Daqui a pouco a mãe acha ruim, ó. Tá bom. Vou abrir o portão. Para ela ficar aliviada. Aí, pessoal. Para vocês ficarem atualizados. Hoje, dia 25. Dia 11. Eles fazem dois meses de vida. Chique demais. Filhotada chique. Falcão. Vem cá, Falcão. Vem. Vem cá. Vem, Falcão. Vem cá. Vem cá, Falcão. Aqui. Aqui. Vem, Falcão. Vem. Vem cá. Olha o pai do filhote aí, pessoal. Ó. Falcão. Olha o pai do filhote que topzão aí, ó. Esse é o pai, ó. Chique demais. Falcão. Olha pra cá, seu bonitão. Esse aí, galera. Top. Chique. Chique. A galerinha chique. Olha essa cachorra, pessoal. Como que urra. A Pandora, a mãe do filhote. Olha como que ela urra. Top demais. É o que, Pandora? Olha essa cachorra, pessoal. Que maravilha. Cães no farra, 220. Cães no farra, 220. Cães no farra, 220. Pai do céu, abençoe cada um de vocês, a família, os animais. Fiquem todos na página do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.